Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e hoje eu vou estar mostrando para vocês como personalizar totalmente, 100%, quase 100%, o seu canal do YouTube 2015 atualizado, beleza? Vamos lá então. Bom, antes de começar o vídeo, eu queria pedir que você se inscrevesse aqui no meu canal e desse uma curtida lá na página do Facebook, beleza? Bom, isso é o que menos importa agora, e vamos então para o tutorial. Bom, para começar, a primeira coisa que você precisa fazer depois que você cria um canal é personalizar a sua URL do canal, do YouTube. Bom, mas agora, com a nova versão do YouTube que eles lançaram, não dá mais para você personalizar depois que você já cria. Então, as recomendações, os requisitos de qualificação do YouTube são essas. 500 inscritos, menos de 30 dias, e tem que ter o logo personalizado e o banner personalizado também. Só depois de todas essas quatro etapas, você vai poder personalizar a sua URL do canal. Então, se você já tem mais de 500 inscritos, você já pode fazer esta URL. Se você já tem mais de 500 inscritos e esses requisitos, você vai vir aqui, vai clicar e vai clicar nessa engrenagem, configurações do YouTube. Aqui, você vai clicar em avançadas e vai escolher a sua personalização do canal, a sua nova URL. Beleza, então essa já é a primeira dica que você precisa. Vou voltar para o meu canal. A próxima dica é o banner, para deixar uma coisa mais bonita na hora de alguém entrar no seu canal. O que você vai precisar para fazer este banner? Primeiro, um editor de imagens, que eu recomendo o Photoscape ou o Photoshop, para poder editar o link que vai estar na descrição. E você vai baixar este banner e é este aqui. Bom, o que você vai fazer? Para você poder editar, você vai colocar a sua imagem nessa linha aqui, nessa linha onde está o azul claro. Depois de ter feito a sua personalização do banner, você vai salvar, né, no programa que você fez. Fechar este aqui também. Vai vir aqui neste lápis. Vai clicar em editar arte do canal. Vai aparecer este aqui. Um aviso que não pode ter mais de 2 megabytes no seu banner. Beleza? E vai selecionar aí a foto do seu computador. Aí depois você pode editar o corte. A terceira dica de como você personalizar. Você vai vir aqui no lápis, novamente. E vai clicar em editar links. Bom, você vai clicar aqui em adicionar. Aqui, você vai fazer isso aqui, ó. Título do link. Você vai colocar, por exemplo, o seu... O Facebook do seu canal. No caso, eu vou colocar aqui, ó. Facebook. Que é esta aqui. Vai copiar. E vai dar um Ctrl V. Bom, se você quiser que o Google apareça também, você clica aqui. Mas eu não vou querer. E você vai dar um concluído. Pronto. Tem o seu Facebook. Aqui. Agora vai lá no canal. E está aqui, galera, ó. O Facebook. E o Google, né. Que o Google, se você quiser colocar, tipo, o seu Skype, seu Facebook aqui. Você sempre vai ter que aparecer este Google, senão ele não permite. Eu vou fechar essa aqui, ó. Aí é só o seu público, né. Vim, clica aqui no Facebook. E vai ser redirecionado para a página do seu canal. Bom, mas como eu não quero, eu vou tirar. Pronto, galera. Tirei. E essa foi a terceira dica. Bom, a quarta dica que eu vou te dar. É para que seus inscritos ou o seu público, que ainda não visitou o seu canal, se depare com uma imagem bonita, né. Do tipo, o que assistir a seguir. Que vai ser um vídeo seu, né. No caso. Aqui não aparece, mas nessa parte branca, ó. Quando você passar por essa parte branca aqui, ó. Aparece o lápis. Você vai clicar nesse lápis. Vai clicar em editar canal de navegação. Beleza. Vai aparecer isso aqui. Esse aqui já vai estar ativado. Você vai deixar esse aqui ativado. E aqui vai estar desativado. Aí, o que você vai fazer? Vai aparecer assim para você. Você vai clicar em ativar. Depois, você dá um salvar. Trailer do canal. Dê boas-vindas aos visitantes e não inscreve-se no seu canal. Vai clicar aqui no trailer e vai escolher um vídeo seu. Escolheu o vídeo? Clique em salvar. Pronto. Está aqui. Bem simples e fácil. Bom, a próxima dica. Você vai ter que fazer o seguinte. Você vai vir no seu canal. Gerenciador de vídeos, né? Vai clicar em canal. E vai clicar em bandwaring. Olha só o que apareceu. Bom, aqui em branding. Vou remover para poder mostrar para vocês. Bom, vai aparecer assim para vocês. Você vai vir em marca da água. O que é marca da água? Eu vou explicar agora. Bom, para vocês que não sabem, eu vou abrir uma nova página. Vou vir no meu canal. Então, a marca da água é aquele botãozinho, né? Aquela imagem do seu logo do canal. Que fica aqui neste canto. E se você passar por cima dele, vai clicar em inscrever-se, né? Vai aparecer o botão de inscrever-se. Para o público que não é inscrito no seu canal. Você vai vir em adicionar uma marca da água. Vai clicar em escolher arquivo. Que eu vou estar escolhendo o meu. Bom, lembrando que o tamanho do arquivo é somente... Não pode ultrapassar de 1 megabyte, galera. Bom, depois de ter feito isso, né? A sua marca da água. Que é recomendado não ter fundo, né? Eu vim aqui. Vai clicar em vídeo completo, né? Se você quiser. E vai clicar em atualizar. Pronto. Agora, eu vou dar um F5 aqui. E olha só. Olha aqui o que apareceu. O ícone da marca da água. Beleza? Bom. Mas o que é esta aqui, ó? Vinheta de marca. Esta aqui é para a gente já ter parceria com algum site, alguma coisa. Aí é só você ter um vídeo, né? No caso, você precisa ter um vídeo com menos de 3 segundos de duração. Com, por exemplo, a vinheta do site. Bom. Depois do branding. Agora a gente vai vir em outra dica que eu vou dar para vocês. Que é o conteúdo em destaque. Clica aqui. Bom. E olha só o que apareceu aqui. Eu vou estar removendo para poder novamente mostrar para vocês. Vai vir aqui em conteúdo em destaque. Clica aqui, ó. Em conteúdo em destaque. Mas antes de a gente personalizar, eu vou mostrar para vocês o que é. Bom. Então, o que é o conteúdo em destaque? Conteúdo em destaque é aquela sugestão que aparece aqui num vídeo seu. Né? O vídeo que você mais gostou de uma playlist. Você vai vir aqui em conteúdo em destaque. Vai clicar aqui em escolha um vídeo. E vai selecionar o vídeo que você quer que as pessoas sintam interesse, né? Eu vou colocar este aqui. Salvar. Bom. Agora você pode personalizar. Eu vou clicar aqui e vou deixar em... Depois de 3 segundos de duração. Vou desmarcar esta caixinha. E vou dar um atualizar. Viu? Olha só. Vai aparecer assim no vídeo. A sugestão de vídeo. Agora eu vou dar um F5. Eu vou voltar para cá, ó. Viu? Depois de 3 segundos. Apareceu aqui, ó. Sugerido por José Pinheiro, que em casa sou eu. Aí se você clicar aqui, você vai ser redirecionado para o vídeo que eu quis que a pessoa vesse, né? No caso. Bom, então, essas foram as dicas que eu quis dar para vocês sobre como personalizar quase 100% o seu canal do YouTube. Porque depois que você fez todas essas etapas, o seu canal com certeza vai estar bem bonito, né? Bem convincente para um telespectador inscrever-se no seu canal. Bom, galera, então foi isso. Se você gostou, dá uma força. E inscreva-se aí no botão vermelho que está aparecendo aí embaixo. Que você vai acompanhar todos os vídeos aqui para frente e todos os vídeos que eu posto no meu canal, beleza? Adicionar o favorito também é muito importante, não se esqueça. Aí do lado está aparecendo alguns vídeos meus. Os meus últimos dois vídeos, né? Se você não assistiu. Clica aqui e assista. Então é isso, galera. Espero que vocês estejam gostados do vídeo. E até a próxima. Fui!